Fala mitologicos, eu sou o Tinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E tamo no ar com mais Xbox News pra começar essa semaninha. Final de semana passou, foi uma semana meio atípica, né? Tivemos uns fatos aí, neblina de fumaça, enfim, frio, né? Aqui tá meio friozão, tô meio com gripe aí, mas tá meio friozão aqui. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Enfim, mitológicos, vamos falar aqui de muita coisa boa hoje, hein? Se prepara, vamos falar de Game Pass. Tem jogo no Game Pass essa semana, tem teste no Game Pass essa semana, o jogo é guardado. Então fique esperto, verifique a sua assinatura pra ver se não vai acabar. Já garante o seu Game Pass, mitológico. É claro, na Zero 3 Games, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Outra coisa, tem um jogo do Game Pass que foi mostrado na Gamescom, que parece que tá muito interessante também. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, é um jogo clássico que tá de volta, hein? E tem também jogo grátis do 360 pra você baixar, jogo retrocompatível. Beleza, mitológico? Então fique esperto e bora pro mais Xbox News. E como a gente ia falar aqui de Game Pass, bora falar de Zero 3 Games, né, mitológico? Loja parceira do canal, parceira oficial Microsoft. Inclusive, aumento de Game Pass na Zero 3 Games, por enquanto não vai acontecer. Ordens vindo ali de cima, hein, mitológico? Da própria Microsoft. Isso aí só loja oficial aí tem pra você. Beleza? Enfim, mitológicos, a Zero 3 Games, a grande vantagem é que ela tá 24 horas no ar pra você. Totalmente online. Compra rápida. Não precisa falar com terceiros pra você comprar o seu código. Chega junto na Zero 3 Games. Você pode comprar via Pix, recebe na hora e não precisa nem se cadastrar. E se você comprar via cartãozinho ali, em 6 vezes sem juros. Olha, mamata. 6 vezes sem juros no cartão e você tem cupom de desconto, mesmo parcelado. Cupom Game Pass tudo junto. Serve pra Game Pass, Game Pass Core, Game Pass Ultimate, PC Game Pass. Chega junto na Zero 3 Games, mitológico. Olha, mamata. Vou falar aqui pra você uma conversãozinha de 8 meses de Ultimate, que vira 9 e depois pode virar 10. Olha que delícia, hein? Fique esperto, mitológico. É a conversão mais barata que você vai fazer. Se liga só. Você vai vir aqui, vai comprar 12 meses de Game Pass Core. Ó. Comprou 12 meses de Game Pass Core. E depois vai comprar 1 mês de Game Pass Ultimate. Lembrando que código de Game Pass não tem prazo de validade. Tá bom? Você pode comprar hoje pra resgatar daqui 2 meses, 1 ano. Beleza? Que você vai resgatar bonitinho. Beleza, mitológicos? Enfim, inclusive, né? Só avisando vocês que não pode estar assinando nenhum serviço Game Pass pra você fazer a conversão. A conversão só é válida quando a sua assinatura termina. Acabou sua assinatura, certificou que não tá assinando mesmo, aí você faz a conversão. Beleza? Enfim, comprei aqui os dois códigos. Vou comprar aqui na minha querida Zero 3 Games. E daí eu vou vir aqui, ó. Vou digitar Game Pass. Digita Game Pass, você vai ver a magia, ó. De R$249,98 vai pra R$224,98 em 6 meses sem juros. Cara, só na Zero você encontra assim. Só na Zero. Chega junto, faz a conversãozinha marota. Lembre-se que na conversão você vai resgatar primeiro o código ali de Game Pass Core, os 12 meses. E depois você resgata um mês de Game Pass de 8 meses. Feito isso, você tem a sua conversãozinha de 8 meses que vai pra 9. Você ganha um mês a mais da Microsoft, vai pra 9. E se você colocar a assinatura recorrente e cadastrar seu cartão, vai pra 10, mitológico. Olha isso, hein. São muitos meses pra você aproveitar esse serviço. Aproveita. Agora o final do ano tá chegando. Vem Jenna Jones, vem Calfe Dutty e vem muito mais aí no serviço da Microsoft. Beleza? Zero 3 Games, liga aqui embaixo na descrição. Galerinha, essa semaninha tem dois superjogos no Game Pass pra você. Na verdade, é um jogo e o outro é um teste muito aguardado, hein. Então fique esperto e reserva aquele espaço marotíssimo no seu Xbox que vem jogão pra você testar. Olha que delícia. Enfim, mitológicos, vamos falar do primeiro? Talvez você não dê muito valor, mas é um jogo muito legal de craftação, sobrevivência, construção e ainda cultivo mitológico. É um jogo sandbox completasso pra você. Aqueles jogos estilo fazendinha, só que ainda tem um grau a mais ali da parte, né, de mineração, enfim, mitológicos. É um jogo interessantíssimo. Aliás, tem muita gente aguardando esse jogo. Pra você pode não ser nada, mas tem muita gente que tá aguardando Core Keeper, hein, mitológico. Lembrando que o Game Pass não são só jogos AAAs. Tem jogos aí excelentes indies pra você conhecer. Se tá lá no Game Pass, vai conhecer, mitológico. Core Keeper, ó, ele vai chegar pra você no dia 27 de agosto, ok? Hoje é dia 26. Amanhã, dia 27, aí já vai estar no ar o Core Keeper pra você curtir Day One no serviço da Microsoft. Fique esperto com esse jogo, tá? Vou dar uma lida aqui. Acorde como explorador em uma caverna esquecida no tempo e repleta de segredos nunca revelados. Nesta premiada aventura de mineração grátis para um a oito jogadores. Suas escolhas moldarão uma jornada épica. Colete relíquias e recursos, crie ferramentas avançadas, construa sua base e explore o mundo em constante evolução esperando para ser descoberto. Enfim, vale a pena. Fica a dica se você gosta desse jogo de exploração, grafitação. Vai lá e constrói, certo? Depois você cuida ali do seu local. Enfim, evolui. E é isso, cara. Core Keeper tem tudo isso pra você. Tem muita gente aguardando esse jogo. Tô dando a dica aí. Beleza? Enfim, Core Keeper no Game Pass é 27 e daí o que acontece? No dia 30 nós teremos o Early Access do beta de Black Ops 6. Aí a festa começa, mitológico. Dia 30 para os assinantes Game Pass vai ter o beta ali em Early Access pra você ter acesso antecipado ao multiplayer de Black Ops 6, hein? O negócio vai bombar. Esse beta eu já falei pra vocês, né? Esse beta antecipado, pra você ter ideia, os caras vendem até aqui no Mercado Livre, nos lugares, que tem muita gente que quer jogar. É um jogo ali que eu sempre procurei, né? Sempre procurei ter acesso a esse beta de alguma forma. Eu já cheguei e comprei aqui no Mercado Livre pra ter acesso ao beta. Já fiz isso. Ao beta fechado ali em Early Access antecipado, certo? Porque muita gente que curte o multiplayer quer ver, quer jogar, quer saber se o jogo é tudo isso mesmo, né? Então a galera que gosta de Call of Duty compra essa aqui aí. E a galera do Game Pass vai ter acesso de boaça a essa aqui. Uma aqui que é disponibilizada geralmente pra quem compra antecipado, né? E daí você não vai precisar graças ao Game Pass. Então fique esperto. Dia 30 de agosto. Não me perde, mitológico. Guarda essa data. Já reserva aí, ó. Dia 30 de agosto tem o Early Access do beta de Black Ops 6, cara. Tô muito ansioso. Cara, é o jogo que eu mais aguardo esse ano. Eu sou muito fã de Call of Duty. Eu gosto demais. E o Black Ops 6, eu espero que seja um jogo grandioso. Olha o convívio da campanha. Eu fiquei muito entusiasmado. E com certeza vamos ter live de Black Ops 6. Muitas lives aqui no canal. Beleza, mitológicos? Bora pra próxima. Mitológicos, vocês estão ligados que o Game Pass não para. É jogo atrás de jogo. Os caras sempre estão colocando jogo novo ali no Game Pass pra você conhecer. E daí o que acontece? Tem jogo aí clássico que vai chegar com uma nova roupagem. Eu já falei desse jogo aqui pra vocês. Mas vamos falar de novo que foi mostrado uma nova gameplay. Parece que a coisa tá bem interessante, hein? É um jogo aí de estratégias. Você gosta, de repente é um jogo pra você. Inclusive quem gosta de temática de guerra aí, cara, é um prato cheio. Vamos falar de Comandos Origins, que chega Day One no Game Pass pra você. É um grande jogo aí. E eu quero que você volte as suas atenções pra esse jogo também. Se você gosta do gênero, tá bom? Mitológico. Vamos dar uma olhada aqui. Comandos é o nome do nosso protagonista. Recordes que foi um dos jogos mais espetaculares do final dos anos 90. Eu joguei demais no meu PC. Com um Behind Enemy Lines, que atualmente é reconhecido como o melhor trabalho criado em Espanha. Olha isso, mitológico. Cara, Comandos, Command Conquer. Cara, são jogos aí icônicos, né? Pra quem jogou na época aí. Além, é claro, dos outros jogos da Microsoft, como Age of Mythologies. Teve também o Age of Empires. Então, tudo fez parte ali de um grupo seleto aí desse estilo de jogos que trouxe muitos fãs aí pra essas franquias. Hoje trazemos pra você algo muito especial que você não vai querer perder. Recebemos notícias interessantes e ao mesmo tempo espetaculares, pois em plena Gamescom 2024, podemos ver um novo trailer de Comandos Origins. Nesta ocasião, ele nos mostra um material muito interessante que nos faz lembrar bons momentos. Enfim, mitológico. Ele tem um lancezinho stealth nas missões do jogo. Inclusive, esse trailer tá muito bacana. O gráfico tá muito bonito do jogo também. O que deixa ele ainda mais atrativo, né, mitológicos. Enfim, o jogo vai chegar em 2024, ainda este ano. Parece que ele chega a final do ano. Beleza? Vamos aguardar a data final de Comandos Origins. Mas, ao que tudo indica, é final do ano aí que ele vai chegar. Beleza? Vamos aguardar. E comenta aqui embaixo se você gosta de Comandos. Jogou lá atrás, na época do PCzão? Quero saber a sua opinião. Beleza? Mitológicos, jogo grátis, todo mundo gosta, né? Principalmente quando é um jogo pago que tá grátis. Pois é, mitológicos. Vamos falar aqui de jogo da Capcom, que está de graça, retrocompatível pra você baixar, ok? Eu sei que tem muita gente que gosta, tá bom? Gosta de baixar esses joguinhos aí. Essas pérolas ali que ficam perdidas, né? E o pessoal vai lá e acham, né? Essas joias aí e colocam pra você jogar, certo? Pra mim não é um jogaço, mas é um jogo bacaninha. Vamos falar de Dark Void. O jogo vira e mexe, ele fica ali de graça pra você baixar em alguma região, certo? E dessa vez, ele tá de graça pra você baixar na região da Coreia. Jogo retrocompatível 360. Portanto, serve pra você que tem Xbox One, Xbox Series e também pra você que tem o seu Xbox 360 aí. Beleza? E pra quem gosta desse estilo de jogo, ele tem combate no ar, combate também em terra, né? Você voa com carinha, né? Parece o Rocketeer, né? O personagem principal de Dark Void. Acho que é muito inspirado em Rocketeer ali. Beleza? Digite o vazio, um mundo paralelo sinistro de alienígenas hostis, armas poderosas e mistério profundo. A combinação única de combate aéreo e combate terrestre de Dark Void traz uma nova dinâmica emocionante aos videogames. Experimente a transição perfeita entre voar e lutar nesta aventura épica da Capcom. Enfim, mitológicos, o link eu tô deixando aqui embaixo na descrição pra você, tá? Se você tá afim de baixar, ó, é assim, é desse jeito que ele vai tá. Ele vai tá na região da Coreia. Vamos lá, eu vou clicar aqui pra baixar ele. Inclusive tem um macetinho, tá? Verifica-se no seu Xbox, lá em configurações, vai em configurações, dispositivo e conexões. E depois você vai em acesso a remoto. Acesso remoto ali, vai na opção. Acesso remoto. Você vai lá e ativa a opção de acesso remoto. Tem que tá ativado, beleza? Senão você não consegue baixar, tá? Faz isso daí, senão você não consegue baixar o jogo. Aí eu vou vir aqui, ó, vou escolher o meu Xbox Series S e vou clicar no verdinho. Vai instalar no seu Xbox o jogo aí e é só aguardar. Beleza, mitológicos? Enfim, aí aproveitar o Dark Void bonitão ali no seu Xbox pra você curtir. Jogo grátis aí. Acho que vale a pena passar esse tipo de dica aí pra vocês. Beleza, mitológicos? Comenta aqui embaixo se você vai baixar ou não. Beleza? Ah, eu vou ficando por aqui, né, mitológicos? Tava quase me esquecendo. Fiquem em paz. Uma excelente semana pra vocês. Felicidade sempre. Falou. Fiquem em paz.